Minha pessoa boa tarde, eu sou a professora Alcélia Vieira Ramos, professora da disciplina de introdução à linguística. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre a unidade única da nossa disciplina, mas antes disso eu gostaria de passar alguns informes para que nós consigamos aproveitar a plataforma e apesar de alguns problemas que eu espero que não aconteçam, porque a tecnologia traz um pouco disso. Primeiro, das boas-vindas a todos os meus colegas tutores e aos nossos alunos à nossa aula. Vamos conversar um pouco sobre linguística, que eu espero que não tenha assustado vocês nessas primeiras leituras. Na verdade, são leituras um pouco densas e bem diferentes do que talvez muitos de vocês tenham o costume já de ter lido, mas os tutores, as leituras, o material de apoio e as nossas aulas por este canal vão com certeza tentar minimizar possíveis dúvidas e saná-las também, com certeza. Então, sejam todos bem-vindos. Bem, como eu mencionei anteriormente, é necessário que seja transmitida a vocês algumas informações. Primeiro, não há necessidade que nenhum dos nossos colegas ou dos nossos alunos estejam com a opção de imagem, como também não há necessidade que seja ativado o microfone, além do meu. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês têm no chat ao ladinho dessa página principal, que através desse chat nós vamos aqui interagir com vocês. Ok? Bem, dentro do material que vocês já podem, já há muito tempo, inclusive, estão com eles disponíveis na plataforma há algum tempo, nós vamos falar um pouco hoje sobre a unidade 1. Eu vou demonstrar para vocês agora uma pequena leitura do nosso plano de trabalho, para que nós possamos identificar, de fato, o que nós vamos discutir nesse momento. Então, vamos observar o nosso plano de trabalho, vamos tentar ampliá-lo aqui, para que vocês possam ter essa observação, estarem diante das observações. Bem, no nosso plano de trabalho, nós vamos, na unidade 1, discutir sobre a abordagem das teorias sobre o conceito de ciência e a constituição da linguística enquanto ciência. Por que, vocês devem estar se perguntando, por que falar primeiramente da conceitação de ciência, da constituição da ciência, das características específicas que a ciência assume, e não entrar diretamente na linguística enquanto ciência? Primeiro, é necessário que cada um de nós compreendamos que a linguística, para se construir como ciência, assim como as demais ciências das áreas humanas ou das áreas exatas, ou de outras quaisquer áreas, ela precisa passar pelo crivo do processo científico, ela precisa ser concebida, precisou ser concebida, como uma discussão, uma área passiva de nortear, de constituir um objeto de estudo que atendesse a elementos que a ciência propõe. Então, é necessário que, antes de adentrarmos no que é linguística, no que propriamente é linguística, que nós compreendamos a constituição da ciência em si, o conceito de ciência, a ciência e o senso comum, suas características de diferenciações, como se constituiu a ciência enquanto, a linguística enquanto objeto de estudo, as características da ciência, as características do método científico, do conhecimento científico, do senso comum, como eu já falei, porque esses conhecimentos vão nos basilar para compreendermos como a linguagem, barra língua, que nós vamos ver a diferença no decorrer das nossas discussões, se construiu como um fenômeno passível de estudo científico. Então, se vocês puderam observar pelo plano de trabalho, que está exposto e também disponível na plataforma para cada um de vocês, e nós vamos trabalhar a unidade 1. Ressalto a vocês que o trabalho com a unidade 1, ele não vai se findar hoje, certo? Ele não vai se findar hoje, porque há alguns pontos da unidade 1 que são mais detalhados, especificamente quando nós formos falar sobre a constituição da linguística na ótica de Ferdinand de Souci, Então, nós não vamos abordar, deve ser uma grande quantidade de informações, todos, hoje. Nós vamos trabalhar uma boa parte da unidade 1, mas nós vamos, no outro momento, no momento oportuno, voltar um pouco para esse pontinho da unidade 1, especificamente sobre os estudos de Souci, para que, de maneira mais detalhada e com uma bagagem menor de informações, mais focada no ideal de Souciano, nós possamos discutir, sobre como a linguística, dentro da perspectiva de Souci, que é o pai dessa ciência, se constituir, ok? Bem, pessoal, então, como eu já falei anteriormente, antes da compreensão de que a linguística é uma ciência, é necessário, primeiro, que nós lembrimos do quê? Primeiro que a ciência é uma forma de conhecimento, mas não é a única forma de conhecimento, nem todo conhecimento é um conhecimento científico, nem todo conhecimento é um conhecimento científico. Então, isso nos leva a pensar, talvez, se é válido ou não essas outras formas de conhecimento. São válidas, sim, as outras formas de conhecimento que nós vamos mais à frente falar, que é o senso comum. Porém, a nós, enquanto pesquisadores e cientistas da linguagem, vamos nos voltar, neste momento, voltar o nosso olhar, voltar o nosso questionamento, os nossos questionamentos, o nosso pensamento, para o conhecimento científico, para o que vem a ser ciência, ok? Então, nesse sentido, eu vou demonstrar aqui para vocês alguns conceitos que estão no livro que foi disponibilizado hoje para vocês na plataforma, que é um livro de metodologia científica, que traz esses conceitos que estão aqui expostos para vocês nos slides. Então, oriento a leitura de vocês com esse material, o material que está lá na plataforma, é um livro de metodologia científica que vai falar de toda essa constituição da ciência, do objeto científico, do método científico, dos tipos de métodos, tipos de pesquisa. Então, é um material, acredito eu, que vai nos fundamentar nessa nossa discussão, como também vai proporcionar a vocês uma leitura prazerosa, que também vai fundamentar o trabalho com outras disciplinas desse primeiro período, inclusive com a própria metodologia científica, certo? Bem, nós temos a introdução à linguística, para os que estão entrando agora, eu sou a professora Aucélia Ramos, a professora responsável por essa disciplina, e vamos permear as nossas discussões, as nossas reflexões, por um conceito bem, bem instigante. Um conceito que, para muitos, pode ser simples, mas que também pode ser confuso, complicado, né? Reforço, mais uma vez, que não há necessidade de nenhum dos nossos alunos ou colaboradores estarem com a imagem, tá? Para que nós não tenhamos nenhum problema na plataforma, para que a gente consiga obter com qualidade, ok? Bem, quais seriam as definições de ciência? O material que está exposto aí para vocês, através do slide, só me certifiquem aqui pelo chat, que vocês estão conseguindo visualizar o material, por favor. Tá bom? Alguém coloca aí para mim, tá ok? Professora, estamos conseguindo ver o material. Tá tudo aqui, né? Verônica, Lívia, já responderam. Ok, então. Etimologicamente, o termo ciência provém do verbo do latim, science, que significa aprender e conhecer. Essa definição etimológica, entretanto, não é suficiente para diferenciar ciência de outras atividades também envolvidas com o aprendizado e com o conhecimento. Segundo Ferrari, ciência é todo um conjunto de atitudes e de atividades racionais dirigida ao sistemático, ao conhecimento com objetivo limitado. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. para que a gente consiga ver o slide inteiro. Com o conhecimento dirigida ao sistemático conhecimento com objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Já Lacatos e Marconi, 2017, dizem o quê? Que acrescentam que, além de ser uma sistematização de conhecimentos, ciência é um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se desejam estudar. Eu peço a vocês que, através de palavras-chave, que eu irei mencionar aqui, retiradas desse texto, desse slide, nós consigamos traçar o percurso da linguística enquanto estava sofrendo, digamos assim, esse processo de legitimação de consciência. Primeiro, duas palavras bem importantes em qualquer ambiente de transmissão de informações, de proposição de conhecimentos, que é o aprender e o conhecer. O que propositalmente se encaminha para a formulação de uma observação científica, de uma análise linguística, é aquela inquietude do pesquisador em conhecer determinado fenômeno, determinada questão, em dar certas respostas, de negar ou aceitar certas verdades ditas como absolutas. Esses questionamentos, esse furor, como eu posso dizer a vocês, essa busca incessante por descobrir algo novo, conhecer e aprender, vai fundamentar de maneira bem superficial futuramente um conhecimento científico mais centrado num processo mais sistematizado. Outro ponto interessante de se observar no texto que está colocado aqui, quando o Ferrari, em 1974, diz que ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais. Professor, então nós poderíamos dizer que o conhecimento dito popular, que nós vamos ver daqui a pouco, ou o senso comum, não é um conhecimento racional? Só a ciência se configura como um conhecimento racional? Não. Não é que o senso comum não seja um conhecimento racional. Na verdade, ele é um conhecimento racional, porque através do senso comum nós planejamos os nossos atos diários. Contudo, diferentemente do conhecimento científico, ele não é sistematizado, ele é assistematizado. Então, o que eu quero dizer com sistematizado? A configuração de um sistema que vai seguir padrões, vai seguir passos, passo a passo, a uma observação, a um processo de experimentação. nós poderíamos dizer que conhecimentos científicos derivam de conhecimentos populares, de conhecimentos do senso comum? Sim, podemos afirmar que isso acontece, sim. Mas, se esse fenômeno, em análise, oriundo do senso comum, for passível de atender os elementos da simplicidade, que são alguns que nós vamos ver mais à frente. e onde a linguística se enquadra aqui. A linguística vai se enquadrar dentro desse conceito de ciência a partir do momento que foi possível observar que o fenômeno linguagem é passível de observação. Foi passível de observação. Através de que viés, de que vias, a linguagem, que nós vamos também, daqui mais à frente, falar um pouco, foi vista como possibilidade de análise científica, porque eu estou até antecipando alguns conceitos, porque creio eu que muitos de vocês já tiveram contato com o material e já tiveram leituras anteriores. Então, possibilitar, olhar a linguagem, capacidade humana de se comunicar sobre um olhar científico é perceber o quê? que um recorte dessa capacidade humana de se comunicar foi possível de ser realizado. Se foi a fala, ou se foi a escrita, ou se foram os símbolos, os sinais, como tudo isso se constituiu, é o percurso histórico que nós vamos fazer da linguística para que vocês possam compreender como ela se constituiu enquanto ciência. o importante nesse momento é perceber que para que ela se constituísse como ciência, obviamente, ela deve e atendeu todos os requisitos que o conhecimento científico exige. Seguindo com os nossos slides, nós temos bem aí um ponto que eu já havia comentado com vocês sobre a ciência e o senso comum. nós acordamos e temos de maneira mesmo que talvez não estamos organizadas o planejamento das nossas ações, planejamento dos nossos dias, do que, porventura, nós temos que fazer, até mesmo nesses tempos onde estamos todos isolados, mas acho que até o isolamento já trouxe uma certa rotina também. É um conhecimento válido? é um conhecimento válido, mas é um conhecimento pautado no senso comum. Ele não vai buscar a realidade ao fundo, ele não vai buscar refletir sobre essa realidade de maneira muito profunda sobre as consequências, as razões, tudo aquilo que a ciência, aquela verificação que a ciência propõe. Então, nós temos colocado nesse quadro de maneira bem simples as características do conhecimento científico e as características do conhecimento popular. Bem, nós temos que o conhecimento científico é real porque ele lida com fatos, enquanto o conhecimento popular é valorativo, baseado nos valores de quem promove o estudo. nós temos que o conhecimento científico é contingente, a sua veracidade ou falsidade é conhecida através da experiência. Por outro lado, o conhecimento popular é reflexivo, não pode ser reduzido a uma formulação geral, que essa formulação geral é o que vai possibilitar a verificação, a experimentação. esse conhecimento científico ele é sistemático, ele forma um sistema de ideias e não conhecimentos dispersos e desconexos. Diferentemente dessa sistematização própria do conhecimento científico, nós temos que o conhecimento popular ele é assistemático, como eu já mencionei anteriormente, ele baseia-se na organização de quem promove o estudo, pois não possui uma sistematização das ideias que explique os fenômenos. O conhecimento científico ele é verificável ou demonstrável, o que não pode ser verificado ou demonstrado não é incorporado ao âmbito da ciência, já o conhecimento popular ele é verificável, porém limitado ao âmbito do cotidiano do pesquisador ou do observador. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente, o conhecimento popular, o senso comum, ele não é desprezível, nós não podemos também criar uma dicotomia, uma separação abrupta do conhecimento científico do conhecimento popular. São conhecimentos importantes que vão atender a demandas, as necessidades da humanidade que atendem essas necessidades, contudo, para momentos e contextos diferenciados. Já o conhecimento científico é falível e aproximadamente exato ou não ser definitivo, absoluto ou final. Novas técnicas e proposições podem reformular ou corrigir uma teoria já existente por esse processo de verificação, de testagem. Enquanto o conhecimento popular ele é falível e inexato, conforma-se com a experiência e com o que ouvimos dizer a respeito do objeto ou do fenômeno, não permite a formulação de hipóteses sobre a existência de fenômenos situados além das percepções coletivas. Então, será que a primeira ideia, as primeiras abordagens acerca da linguagem estavam apenas no campo do senso comum? Como essa constituição do fenômeno linguagem proporcionou que a linguagem fosse, através das línguas naturais, colocada aqui como objeto de estudo da linguística? Então, são esses pontos que nós vamos discutir, essa formulação da linguística enquanto ciência, tentando e evidenciando claramente os pontos que a ciência demonstra, que o conhecimento científico demonstra e localizando o fenômeno linguagem barra língua linguística enquanto ciência. Mas, assim, a ciência traz, assim, diversas melhorias para a nossa vida, né, melhora a condição da vida humana e possui algumas características, como eu já falei. Uma delas, além dessas, algumas delas, além dessas que eu já coloquei para vocês, que o conhecimento científico evidentemente não é conhecimento, não é senso comum, tá, então, ele é problematizado, tá, e o senso comum é não problematizado, o senso comum, ele ajuda nós a organizarmos a nossa vida diária, o senso comum não é sabedoria, o senso comum não é ideologia, tá, então, ele, ele é fruto das percepções individuais ou coletivas, mas ele não é passivo de verificação sistematizada, demonstrável, tá, como foi bem expresso aqui para vocês. gente, até o momento, alguém tem alguma pergunta, quer interagir, embora seja mais aconselhável deixar as perguntas para o final, tá, mas como nós vamos ter daqui a pouco uma mudança nessas questões de conteúdo, porque vamos falar mais diretamente da linguística, eu queria saber se vocês têm nesse momento alguma dúvida ou alguma pergunta específica. Se alguém tiver, coloca sim, rapidinho, antes da gente fechar esse ponto. por que que o senso comum não é ideologia? Tudo que está voltado para a ideologia, quem fez essa pergunta foi o Renato, né, Renato? Tudo que está centrado dentro do arcabouço da ideologia traz as questões de juízo de valor. Então, esse juízo de valor, ou esses juízos de valores, desculpa, eles precisam passar não apenas por uma verificação, por uma análise, apenas ou de um pequeno grupo ou individual. Ele não é ideologia justamente por isso, porque o senso comum por si só não é capaz de instituir juízos de valores. aí a Joyce está me perguntando, esse conhecimento popular é o mesmo empírico? Todo conhecimento por si só acaba tendo um pouco de empirismo, né? O que a gente vai ter que levar em consideração aqui? É que o fenômeno que vai ser observado enquanto ciência vai atender ou não os elementos de simplicidade, ok? Vamos seguir bem aqui com o outro slide. A Mariana me perguntou aqui, é recomendado ler primeiro esse e-book para depois ler outro livro? Olha, Mariana, esse livro é bem introdutório, ele é um livro bem simples, a leitura é bem clara, acho que vocês puderam perceber aqui pelos slides. E livros de metodologia científica, livros que vão falar de pesquisa de métodos, são livros que vão, que devem fazer parte das leituras rotineiras durante todo o curso de vocês, tá? Então, você pode sim, depois eu posso sugerir, né, alguns outros livros de metodologia científica, ou até disponibilizar para os tutores, para que vocês possam fazer essas leituras, tá? Mas nesse primeiro momento, como eu já coloquei para vocês, o que nos interessa é compreender de fato mesmo esses elementos da ciência, entender que a ciência é um tipo de conhecimento, sistematizado, essas características da ciência, do conhecimento científico, para podermos localizar o nosso objeto de estudo, o objeto de estudo da nossa ciência linguística, enquanto tal, tá certo? Para conseguirmos compreender como a linguística, que é uma ciência relativamente nova, se constituiu como tal, ok? Bem, se eu estou falando de ciência, de conhecimento, de objetividade, sistematização, né? E várias outras características que o conhecimento científico também possui, que vocês vão poder ter acesso a isso ao livro, depois com o livro, ter acesso a essas informações quando estiver com o livro, tá? Nós temos que falar de método, tá? Porque nós vamos trabalhar com métodos. Se eu vou propor uma verificação, um estudo sistemático, desculpa, eu vou ter que ter um método, tá? E se eu estou tratando de conhecimento científico, eu vou ter o quê? Evidentemente, um método científico, tá? Então, o que que nós podemos observar? Como método científico exposto aí para vocês. Primeiro, lembrar que pesquisa científica, ela não é inspiração, então se você vai propor uma pesquisa científica, você não vai trabalhar apenas no viés da inspiração, porque a inspiração está mais tentada para o senso comum, tá? Ela não independe de planejamento, então se uma pesquisa científica depende de planejamento, você vai precisar elaborar ações e meios de execução dessas ações, e no meio de execução dessas ações entra o método científico, tá? Então, é uma atividade que vai ter um seu modelo, digamos assim, de tratamento. Aí o método científico vai trazer justamente esses pontos aí para cada um de nós. Primeiro, o que que nós podemos entender como método? O método seria o caminho para se chegar a um fim, tá? Então, o método seria um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir o conhecimento, tá? Então, seria o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento, tá? Então, nós temos métodos gerais, métodos de abordagem, métodos de procedimento, que isso também está bem exposto no material lá para vocês. Mas, nesse ponto, agora, precisamos compreender método como o caminho para se chegar a um fim, como um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir o conhecimento. Vamos ver aqui o que é que o material traz para nós. Método científico. Partindo da concepção de que método é um procedimento ou caminho para alcançar determinado fim e que a finalidade da ciência é a busca do conhecimento, podemos dizer que o método científico é um conjunto de procedimentos adotados com o propósito de atingir o conhecimento. De acordo com Ferrari, em 1974, o método científico é um traço característico da ciência, constituindo-se um instrumento básico que ordena inicialmente o pensamento em sistemas e traça os procedimentos do cientista ao longo do caminho até atingir o objetivo científico pré-estabelecido. La Carta marcou em 2007, afirma que a utilização de métodos científicos não é exclusiva da ciência, sendo possível usá-los para a resolução de problemas do cotidiano. Destaco que, por outro lado, não há ciência sem um emprego de métodos científicos. Pontos que devem ser ressaltados, evidenciados aqui nesse texto. Desculpa, como eu já coloquei para vocês, primeiro entender que é um conjunto de procedimentos, como eu já havia dito, adotados com o propósito de atingir um conhecimento. E que ele vai ordenar o pensamento em sistemas e traçar os procedimentos do cientista. Então, o método científico é aquele que vai delinear o caminho que o cientista vai percorrer para atingir determinado conhecimento, para atingir determinado fim. e esses métodos diferem-se entre si e, obviamente, a natureza do objeto de pesquisa em questão vai definir o método a ser utilizado. Você pode começar uma pesquisa com um determinado método e, no decorrer da pesquisa, pode observar, compreender que o método talvez não foi eficaz para a análise daquele objeto de estudo. Isso é natural acontecer. mas, se você tem o planejamento, a seleção, a observação, são métodos, são passos, é o caminho. E isso, consequentemente, claro, não foi diferente com a linguística. A linguística também, enquanto estava se construindo em consciência, passou por todo esse método, precisou, inclusive, passar se inserir em um método científico, digamos assim, para que fosse considerada uma ciência. Está certo? Bem, gente, alguém tem alguma pergunta nesse primeiro ponto? bem, como eu já falei, embora as perguntas sejam mais interessantes para ficar para o final, eu acredito que o que foi posto aqui esteja claro e vai ficar mais claro ainda depois que vocês fizerem a leitura do material. reforçar reforçar que a leitura dos materiais dispostos na plataforma é de extrema importância para que vocês possam compreender as nossas discussões, possam compreender e, evidentemente, suscitar dúvidas, alencar questões para que a disciplina possa se desenvolver de uma maneira crítica, de uma maneira proveitosa, de uma maneira onde cada um vocês possam compreender. Então, dentro desse processo de formulação, de compreensão da ciência, que é conhecimento das suas características, do que vem a ser conhecimento científico, vem a nossa pergunta e a linguística em tudo isso? E a linguística fica como em tudo isso? Bem, gente, eu com o material aqui, estava tentando postar para vocês, mas, infelizmente, eu acho que por conta do tamanho do material, mas um material que não está na plataforma, ele não foi. Aí, para vocês, então, assim que terminar a aula, eu já disponibilizo esse material na plataforma, são os slides que vão trazer essa identificação. Então, o primeiro ponto que nós temos que ressaltar nesse momento. Primeiro, compreender que a linguística é uma disciplina que estuda cientificamente a linguagem. nos capítulos na unidade 1 do material do caderno de texto, nos textos 1 e 2, vocês vão estar tendo a oportunidade de encontrar muito da minha fala agora nesse material, certo? E também tem no plano de trabalho um link de um vídeo que eu acredito que muitos de vocês já devem ter assistido. eu gostaria que sinalizassem para mim aqui no chat se assistiram, se ficou tudo ok, embora vocês estejam em contato direto com os tutores para isso, mas eu gostaria nesse momento de perceber se vocês conseguiram assistir o vídeo, até para que a gente possa falar um pouco do vídeo também, tá bom? Então, vamos começar a localizar a linguística dentro desse cenário científico, tá? Localizando a linguística dentro desse cenário científico, ótimo, já estou recebendo aqui que o vídeo foi assistido. nós temos que compreender o quê? Que ela é uma disciplina que estuda cientificamente a linguagem. Só que, a partir dessa ideia de que é uma disciplina que estuda cientificamente a linguagem, tá? Embora nós tenhamos falado aqui com vocês agora num bate-papo bem gostoso desses critérios da ciência e tudo, surge a grande questão que eu até coloquei na minha fala aqui, que eu, observem que eu disse, linguagem barra língua. Tiveram alguns momentos que eu dizia, linguagem barra língua, tá? Essa minha brincadeira, linguagem barra língua, foi justamente para suscitar a curiosidade de muitos de vocês para a discussão que a gente vai trazer agora, né? Primeiro, linguagem e língua são a mesma coisa? Não são, tá? Não são. primeiramente, para que nós consigamos compreender, né? A linguística enquanto ciência, nós temos que entender que é uma disciplina que estuda cientificamente a linguagem. A gente ligado só abriu, né? Mas o que que é essa linguagem? O que que é essa linguagem? Gente, tem o microfone de alguém ligado. Verifique, por favor. Ok. Obrigada. Então, o que que é estudar cientificamente a linguagem? O que que é linguagem? Como eu vou delimitar o campo de nomeação da linguística? Vocês podem até, se tiveram com material de anotação, eu vou repetir esses três pontos, vocês podem até colocar de novo. Primeiro, entender que a linguística é a disciplina que estuda cientificamente a linguagem. Depois, o que é linguagem? O que significa estudar cientificamente a linguagem? E como delimitar o campo de nomeação da linguística? Então, são questões bem interessantes e prazerosas de discussão, assim como todas as disciplinas que vocês estão tendo o acesso, de nós começarmos a levantar essas questões para compreender como tudo isso se constitui. Bem, linguagem e língua. Vamos aqui, linguagem e língua. Primeiro, o termo linguagem, ele apresenta mais de um sentido. O termo linguagem, ele apresenta mais de um sentido. A primeira compreensão que vocês devem possuir é essa, que o termo linguagem, ele apresenta mais de um sentido. Ele é mais comumente empregado para referir-se a qualquer processo de comunicação. linguística. Então, o primeiro ponto que vocês devem é começar a trabalhar no pensamento de vocês no que se refere à linguística. Que linguagem é diferente de língua. Linguagem é a capacidade humana de comunicação. Porque o ser humano é o único ser capaz de articular essa linguagem. Ele articula essa linguagem, um dos meios é a língua. A língua está dentro da linguagem. A língua, as línguas naturais, é uma manifestação de linguagem. Uma forma de linguagem, uma das maneiras de linguagem. Então, nós temos que lembrar isso, que o termo linguagem ele apresenta mais de um sentido. Ele é mais comumente empregado para referir-se a qualquer processo de comunicação. Os linguistas estabelecem uma relação diferente entre os conceitos de linguagem. Primeiro, ela é entendida dentro do arcabuço da linguística. A linguagem ela é compreendida como uma habilidade, como uma capacidade que apenas os seres humanos possuem de comunicar-se por meio das línguas. Então, para nós, linguistas, a linguagem é uma capacidade, uma habilidade humana de nos comunicarmos por meio de línguas. Para os linguistas, os linguistas, na verdade, se interessam não apenas pelo estudo da estrutura das línguas naturais, mas também pelos processos que estão na base de utilização dessas línguas e comunicação. Lembram que eu disse que a linguística pode estudar enquanto ciência, pode fazer recortes diversos das línguas. Então, para nós, linguistas, não interessa para os linguistas, eu sempre vou usar o termo nós porque eu costumo sempre brincar com os alunos que todo estudante de letras é um linguista impotencial. Então, eu sempre brinco com isso. Por amar demais a linguística, eu sempre digo isso, todo estudante de letras é um linguista impotencial. Então, para nós interessa o quê? Para nós interessa não só estudar uma estrutura. Por exemplo, quando eu falo estrutura, todo mundo aqui conhece a parte de fonética, fonologia da língua, morfologia, sintaxe, isso relacionado a língua portuguesa. Nós temos ramos da linguística que estudam especificamente elementos voltados para essa estrutura, para os sons, para as formas, para as sentenças. Contudo, a linguística não se resume apenas a isso. A nós, linguistas, a linguística interessa compreender não apenas a estrutura das línguas naturais, seja ela o inglês, o alemão, o francês, mas a linguística interessa o quê? Observar os processos que estão na base da utilização das línguas enquanto instrumentos de comunicação. Então, nós vimos o quê? Que a linguística é uma disciplina que estuda cientificamente a linguagem. A linguagem possui diversas manifestações. Para nós, as manifestações aqui estudadas são as línguas naturais. Estas línguas naturais podem ser estudadas tanto a nível de estrutura, de formação, de formulação, mas também nível de funcionamento. Então, a linguística vai estudar cientificamente a linguagem dentro dessas vertentes, no nível estrutural e no nível de funcionamento. Esse nível de funcionamento quando ali, que também necessita do estrutural, a língua está sendo utilizada num processo de comunicação. comunicação. Alguém tem uma pergunta que é a língua natural? Estou aqui perguntando. São as línguas articuladas por nós, seres humanos. Então, todas essas questõezinhas ainda estão dispostas. E a linguística enquanto estudo científico? Para se estudar cientificamente a linguagem é necessário que se construa uma teoria geral sobre como ela se estrutura e funciona. Então, o papel, a constituição, da linguística enquanto ciência observou esse ponto. Primeiro, como eu posso estudar, observar a linguística enquanto um estudo científico? Primeiro, compreendendo que para estudar a linguagem é necessário que se construa uma teoria geral sobre como ela se estrutura e como ela funciona. E daí, existem os métodos, como eu já falei. Então, para que a gente possa criar uma teoria para que se conseguíssemos criar uma teoria que isso quem fez foi Ferdinand Saussure, que é outro pontinho que nós vamos falar daqui a pouco, que postulou algumas teorias, junto com dois alunos que publicaram o curso de linguística geral depois de maneira póstuma. Então, para que a gente consiga compreender como o fenômeno linguagem, línguas naturais, foi passível de um estudo científico, nós já compreendemos o quê? Que primeiramente foi necessário se estabelecer métodos, foi necessário se promover um recorte do fenômeno linguagem em si para que se pudesse observar. Então, isso foi possível através de quê? Do estabelecimento de requisitos que caracterizavam a linguística enquanto ciência. Que requisitos são esses? Primeiro, possuir um objeto próprio de análise. Evidentemente, para a linguística ser constituída como uma ciência, assim como qualquer outra área para adquirir e se legitimar como ciência, é necessário possuir um objeto próprio de observação. E o que é esse objeto próprio de observação da linguística? É a capacidade da linguagem que é observada a partir dos enunciados, falados e escritos. Então, o objeto próprio de análise da linguística, da ciência e linguística é o quê? É a capacidade da linguagem que é observada a partir dos enunciados, falados e escritos. Esse é o objeto de estudo da linguística. A linguística tende a ser empírica e não especulativa ou intuitiva. Nós vamos falar com mais calma. Precisa-se ter, evidentemente, uma atitude não preconceituosa em relação aos diversos usos da língua. Houve necessidade de ter esse contato também, esse controle também. Ela é uma ciência descritiva, analítica e, sobretudo, não prescritiva. Professora, a linguística é a mesma coisa que gramática? Sinalizem para mim aqui no chat se alguém teve essa ideia na cabeça ou se alguém tem essa dúvida. Se linguística seria a mesma coisa que gramática? Alguém não, ninguém tem essa ideia, não tinha essa ideia por algum momento? Não, não, ótimo. Bom saber. Que bom. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira com as turmas presenciais. Embora, mais interessante seria se nós estivéssemos nos vendo ou nos falando, mas, mesmo assim, eu vou ver o resultado. Qual de vocês, quem de vocês sabe língua portuguesa? quem de vocês sabe língua portuguesa? Respondeu aí para mim, eu sei, eu não sei, eu sei isso, eu sei aquilo. Quem de vocês afirma, eu sei língua portuguesa? Estão me respondendo aqui o Fábio, só o básico, só o básico, a Ariane botou conheço, vamos lá, eu quero mais umas duas pessoas. Quem de vocês sabe língua portuguesa? A Joyce botou pouca coisa. Gente, deixa eu dizer para vocês, eu fiz essa pergunta justamente para poder reforçar a pergunta anterior. A pergunta anterior que eu fiz para vocês foi se vocês tinham alguma, faziam porventura ou fizeram alguma confusão entre linguística e gramática. Uma pessoa eu acho que me respondeu que não. Só que quando eu perguntei quem de vocês sabia língua portuguesa, as respostas que eu obtive foi pouca coisa, conheço, só o básico, só me comunicar. Gente, vocês sabem língua portuguesa com certeza. É a língua mãe de vocês, é a língua materna de vocês. Quanto alguns de vocês me dizem que eu conheço um pouco, pouca coisa, só o básico, você não está se referindo à sua língua materna, você está se referindo à gramática normativa da sua língua materna. É ou não é? Então, vocês não podem ter esse medo, vocês sabem língua portuguesa, é a língua mãe, é a língua materna de vocês. tá? Então, quando muitos de nós ficamos receosos em responder essa pergunta, é porque nós associamos, né, e isso é uma coisa que vem da cultura escolar, que saber língua portuguesa é saber gramática normativa da língua portuguesa. Tá? E a gramática normativa da língua portuguesa é uma das formas de materialização da língua. Nenhum de vocês, salvo aqueles que não têm algum problema, né, que eu acredito que não, ou que conhecem crianças ou adultos que têm algum problema de comunicação, ninguém precisou ir para a escola para falar o português. Né? Eu até brinco que quando a gente vai para a escola, a gente desaprende até um pouco do português. Né? Por que a gente desaprende um pouco do português? Porque nós temos que, em um ambiente escolar que é característico, é característico do ambiente, promover ações comunicativas que tragam variantes linguísticas, variáveis linguísticas, mas que centralizam o seu trabalho na gramática normativa, isso é papel da escola também. E o que que acontece? Nós associamos que saber língua portuguesa é saber gramática da língua portuguesa. Por isso, veio muito essas respostas de vocês. Um pouco, só o básico, não, você sabe, você articula, você estimula os seus pensamentos, o seu script psicossocial, né, para atender as suas demandas comunicacionais. É evidentemente que como você possui uma competência comunicativa e linguística já desenvolvida, cada um de nós por já sermos adultos, nós já conseguimos adequar a nossa língua, né, que é compartilhada, que é social, a nossa fala, que é individual, que a gente vai ver mais à frente, às situações diversas de comunicação. Mas não associem que saber língua portuguesa é saber gramática da língua, normativa da língua portuguesa, tá? Então, podem dizer sem medo. Por que que eu estou tratando desse ponto aqui também? Porque, embora muitos de vocês não estejam tendo acesso ainda ao texto do fórum, eu fui informada hoje, já quase um pouco antes da nossa aula, a gente vai resolver esse problema técnico, lá no ponto 1 do fórum, que já teve acesso a ele, eu faço justamente esse questionamento, se a linguística é importante para esse processo de compreensão da língua, como instrumento, digamos assim, como capacidade, instrumento não, como capacidade de comunicação dentro da escola. Por isso que eu fiz esse linkzinho aqui com vocês, tá? Então, podem falar sem medo, eu sei língua portuguesa, sim. Se você sabe inglês, ótimo. Se você sabe outra língua, ótimo, mas você sabe língua portuguesa, tá? Então, quem colocou aqui o Josué de Albuquerque, só me comunicar, é isso que você precisa, tá? Os outros elementos que estão dispostos na gramática normativa, você evidentemente vai precisar para se comunicar, claro, mas são usados em situações específicas de comunicação, tá bom? Então, entendendo a linguística como disciplina que estuda cientificamente a linguagem, nós vamos partir para uma questão muito importante também, né? que a linguagem, só retomando, a linguagem é diferente, não é a mesma coisa que língua. A língua é uma manifestação de linguagem. Nós temos a linguagem demonstrada por símbolos, nós temos a linguagem demonstrada por ícones, nós temos, por exemplo, os sinais de trânsito que são tipos de linguagem, tá? Não confundam gestos com libras, libras não é linguagem, libras é língua, tá? Libras é língua, é uma língua, tá? Então, tem que ter cuidado com isso, mas só trazendo esse recorte para vocês perceberem, nós temos símbolos, ícones, sinais de trânsito, aquele mero fotografiazinha de silêncio é uma linguagem, então língua é uma coisa, linguagem é outra. A linguística é a disciplina que estuda cientificamente a linguagem, né? E aqui no nosso caso vai estudar o quê? As manifestações enunciadas, faladas e escritos que são produzidas pelas línguas naturais. Ok? Alguém tem alguma pergunta? E como foi que tudo isso começou, professor? Você falou de ciência, falou das características do conhecimento científico, fez essa diferenciaçãozinha rápida de linguagem e língua e como foi que tudo isso foi no estudo. bem, como eu já disse, a linguagem é o estudo, a linguística é o estudo científico da linguagem, desculpa, já muitos filósofos, psicólogos e linguísticas, linguistas sempre salientaram que a posse da linguagem diferencia o homem dos outros animais, a gente sabe disso, é notório, só podemos possuir ou usar a linguagem natural se possuirmos ou usarmos alguma língua natural específica, tá? Por isso que me perguntaram o que era língua natural. Só o quê? Só os homens fazem uso dessas línguas naturais, só podemos possuir ou usar a linguagem natural se possuirmos ou usarmos alguma língua natural específica. A linguagem seria todo sistema de comunicação, como eu já coloquei, ela abarca a língua também como abarca outros sistemas de comunicação. Acabei de falar isso para vocês, que a linguagem, ela abarca a língua também como outros sistemas de comunicação. Outro ponto, outros pontos interessantes, né? O linguista, a princípio, como eu já mencionei para vocês, ele lida com as línguas naturais. O termo língua não é aplicado a outros sistemas de comunicação, como a palavra linguagem, a não ser que os outros sistemas estejam baseados em línguas naturais pré-existentes. Então, se nós estamos falando de língua natural, línguas articuladas pelos homens de maneira racional, aí são línguas. E não se usa esse termo para expressar outra forma de linguagem. O que a linguista quer é saber o que as línguas naturais possuem em comum. Esse é o papel de linguística. Então, consciente de que você vai constituir uma reflexão, construir uma reflexão dentro desse objeto de estudo. Qual seria essa reflexão? Primeiro, compreender tudo aquilo que a gente colocou do que é ciência, do conhecimento científico, e agora perceber que linguagem é a capacidade, a habilidade humana de se comunicar, e a língua é a manifestação de linguagem. Só nós, seres humanos, temos essa capacidade de nos comunicarmos por línguas naturais. Daí, começa-se a formular o quê? Se afunilar a constituição do objeto de estudo da linguística, que é o quê? A linguagem das línguas naturais. Tá bom? Eu queria que vocês observassem outro slide que eu vou colocar para vocês, que vai trazer um pouco disso aqui que a gente está falando. Gente, é assim, essa minha fala está muito presente no texto base de vocês, no livro base de vocês. Sinalizem para mim aqui quem já deu uma lida no material, quem viu o vídeo no material, que com certeza quem já leu, avançou um pouco a unidade 1, a unidade 2, vai localizar bem, já localizou bem a minha fala. Só gostaria que vocês sinalizassem aqui para que a gente possa dar continuidade. Alguém nesse momento tem alguma pergunta específica que a gente possa tomar nota aqui e falar mais à frente? Não? Está tudo ok? Então, vamos seguir. Bem, compreendemos que a linguística é a disciplina que estuda cientificamente a linguagem. Compreendemos que linguagem é a capacidade e a habilidade humana de se comunicar e que nos comunicamos por meio de línguas naturais. Isso é uma capacidade meramente humana. E agora nós vamos sistematizar isso dentro desse tópico linguagem, língua e linguística. Ok? Esse material, que é um slide, está disponível para vocês na plataforma. acredito que muitos de vocês já tiveram acesso. Primeiro, o que seria a linguagem verbal? Como eu falei anteriormente, eu boto a Mariana, estou na metade do livro, mas fiquei bem confusa. Mas eu acredito, Mariana, que essa nossa fala de hoje, as que vão seguir, vão tirar um pouco as suas dúvidas. Eu espero que estejam tirando um pouco as dúvidas de vocês. o que seria essa linguagem verbal? Quando eu perguntei a vocês se vocês sabiam língua portuguesa, eu mencionei que nós não precisamos ir à escola para saber língua portuguesa num primeiro momento. Cada um de nós aprendemos na nossa convivência com as outras pessoas. Então, vamos trazer essa proposição que eu coloquei para essa compreensão aqui da linguagem verbal. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando fala muito em linguagem verbal, em linguagem não verbal, traz muito aquela ideia lá do ensino médio que diz linguagem verbal é porque tem palavra, linguagem não verbal é porque tem figura. Eu tenho medo um pouco dessas superficialidades de tratamento das nomenclaturas, de tratamento de algumas expressões que futuramente só trazem um pouco de confusão. Tá bom? Por isso que eu estou pedindo que vocês façam associação com isso que eu falei anteriormente. Então, aqui. nós temos a linguagem verbal Desculpa, pessoal. Que seria o poder mágico de criar. Ela permite nomear, criar, transformar o universo real. Ela permite a palavra uma troca de experiências, uma descrição de ideias. Ela é matéria do pensamento e é um veículo de comunicação social. Nós não precisamos dominar a gramática normativa para fazer uso dessa linguagem verbal. Outro ponto. A realidade material da linguagem. Bem, ela é a organização de sons, palavras, frases. Ela é a expressão de emoções, ideias, propostos. É orientada pela visão de mundo, pelas injunções da realidade social, histórica e cultural do seu falante. lembrem-se que eu falei ainda pouco que a linguística não apenas interessa falar da estrutura das línguas, mas também do seu funcionamento. Por quê? Porque a língua, quando nós formos tratar mais profundamente, como eu falei para vocês no início, essa unidade vai se seguir, quando nós formos falar de soci especificamente, que esse funcionamento tem que ser visto como uma possibilidade de análise justamente por quê? Porque a língua é social. Se ela é social, ela é compartilhada por membros e esses membros evidentemente possuem o quê? Uma realidade social, histórica e cultural. Cada falante possui essas características, então não faria sentido observarmos as línguas naturais apenas pela sua estrutura. Embora, quando nós estivermos estudando soci, nós vamos observar que para a delineação da linguística e consciência foi proposto o estudo da língua em sua estrutura, como um sistema, como um conjunto centrado em unidades mínimas. Professora, assim você me deixa confusa. Pode estudar a linguística só como estrutura ou tem que estudar ou tem que estudar só como funcionamento, a linguística só estuda o funcionamento, a linguística que estuda só a estrutura. Gente, ao linguista cabe, a linguística cabe observar as línguas naturais tanto na sua estrutura como no seu funcionamento. Só que essa é uma visão que nós temos hoje, já com a certa maturidade científica em relação ao nosso fenômeno de análise, que é a língua. Mas, para a constituição da linguística enquanto ciência precisou-se o quê? Estabelecer métodos, elaborar passos, seguir um planejamento, fazer recortes para que nosso objeto de estudo fosse constituído e legitimado enquanto um objeto científico. E foi isso que só se propôs. E é isso que nós vamos ver. Tá bom? Outro ponto aqui, o fenômeno linguístico, como eu já coloquei o objeto de estudo da linguagem e a língua, que nós já fizemos a diferenciação de linguagem de língua. E nós temos aqui um breve estudo da linguagem. Isso aqui também está disponível para vocês, mas eu vou fazer uma leitura rápida. Bem, foi só a linguística que iniciou o estudo com as linguagens? Não. Esses estudos com a linguagem remontam ao século IV antes de Cristo com os primeiros estudos. Inicialmente foram razões religiosas que fizeram os estudos serem realizados, como os hindus. Depois nós temos a presença dos gregos, a busca de definir relações entre o conceito, que é o significado e a palavra que designa. Nós temos aí os latinos com a gramática e a idade média com a estrutura gramatical das línguas e ser irmão universal. No século XVI, a tradução dos livros sagrados em numerosas línguas, apesar de manter-se o preto como língua universal. E surge aí o mais antigo dicionário poliglota do italiano Ambroso Calepino. Séculos XVII e XVIII, 1660, a gramática de Pocho Real, de Lancelot e Arnold, demonstra que a linguagem se fundamenta na razão, é a imagem do pensamento e que, portanto, os princípios de análise estabelecidos não se prendem a uma língua particular, mas serve a toda e qualquer língua. Então, nós já começamos a perceber que, através da comparação dos estudos de análise fundamentado no pensamento, já começa a se estabelecer o que? Possibilidades de métodos de planejamento de estudo. O conhecimento de um número maior de línguas provoca, no século XIX, o interesse pelas línguas vivas, pelo estudo comparativo dos falares. E aí, as coisas começam a se encaminhar para a constituição da linguística enquanto ciência, através do estudo comparativo das línguas faladas. Surge o método histórico, que possibilita as gramáticas comparadas da linguística histórica. Tem esses nominhos em vermelho que nós vamos ver futuramente. Nesse sentido, a língua é dinâmica, ou seja, as línguas se transformam com o tempo, independentemente da vontade dos homens. Franz Popp publica obras sobre o sistema de conjugação do sânscrito, comparado ao grego, ao latim, ao perso, ao germânico, considerado o marco do surgimento da linguística histórica. Percebeu-se a relação de parentesco entre as línguas e as europeias famílias e europeias. E aí vem todo esse processo de constituição histórica do estudo das línguas. Mudanças ao longo do tempo na língua falada implicaram a diferenciação das línguas. Daí nós temos como exemplo latim, que deu origem ao português, espanhol, italiano, francês. Então, os estudos de comparação entre as línguas, a observação da diferença dos falares, foi o que? Implicando a diferenciação entre essas línguas. Temos a linguística moderna, embora também se ocupe da expressão escrita, considera a prioridade do estudo da língua falada como um de seus princípios fundamentais. Início do século XX, com a divulgação dos trabalhos de Ferdinand de Saussure, a linguística passa a ser reconhecida como estudo científico. O marco inicial da linguística enquanto estudo científico foi a publicação em 1916 de anotações de aulas de Ferdinand de Saussure com dois outros alunos publicados no curso de linguística geral. Vocês vão ter acesso a esse material depois. E lá, no curso de linguística geral, publicado em 1916 após a morte de Saussure, anotações publicadas por dois alunos de Saussure, está delineada a construção do objeto de estudo da linguística. Ele demonstra com os rigores que a ciência exige como foi possível naquele momento como ele propôs o estudo desse fenômeno língua. Estudos linguísticos estão centrados na observação dos fatos de linguagem. A observação dos fatos anteriores é o estabelecimento de uma hipótese evidentemente que ele vai trazer algumas observações dessa constituição da linguística em ponto de ciência. E o que seria a linguagem? Já falamos um pouco, mas vamos aprofundar. Está implícito na formulação dessa pergunta o reconhecimento de que as línguas naturais, notadamente diversas, são manifestações de algo mais geral à linguagem. Aquilo que eu disse para vocês. A linguagem, o que? A capacidade, a habilidade humana de se comunicar. as línguas são manifestações de linguagem. Então, a linguagem, ela está no arcabuço maior e ali, subsidiando essa linguagem, nós temos algo que? As línguas naturais. Então, a linguagem é mais geral e a ela está ali, a língua natural. O que é a linguagem? Em inglês e linguagem, tanto para a língua como para a linguagem. E aqui nós temos o nome de dois linguistas bem famosos que Sossi, eu já falei que é o pai da linguística e depois Champs, vocês vão estudar mais à frente, que foram os dois primeiros cientistas, os dois primeiros estudos, não vou falar cientistas, que começaram a trazer proposições acerca do estudo científico da linguagem, da língua. O que é a linguagem para Sossi? A linguagem abrange vários domínios, é ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica e pertence ao domínio individual e social. Por que que eu digo que a linguagem é física? Digo que a linguagem é física, porque ela depende de um arcabouço físico e fisiológico, que ela é articulada por nós seres humanos, as línguas naturais são articuladas por nós seres humanos. Então nós precisamos de um arcabouço psíquico e social para ativar essas formas de pensamento, precisamos de elementos fisiológicos e físicos para o que? Para que essa língua se materialize em fala. Então nós acionamos o cognitivo, nós acionamos o fisiológico, nós acionamos o social, que nós estamos inseridos para que nós articulemos o que? A nossa língua por meio da nossa fala. Sossi separa uma parte do todo, linguagem, a língua, como um objeto unificado e suscetível de classificação. Para Sossi, o que é a linguagem? Ela é um sistema de signos, é a parte social da linguagem, ela é exterior ao indivíduo. A língua, para Sossi, ela é um sistema de signos, de elementos. A língua, para Sossi, vamos esquecer essa expressão linguagem, que vai causar um pouco de confusão. Sossi trabalhou com a língua. Nós temos a língua, que é uma parte social, e temos a fala, que é uma parte individual. Sossi desconsiderou a fala. Por quê? Porque, por ser individual, fica mais complicado se fazer um recorte consensual, digamos assim, se fazer uma análise mais analítica de uma variedade. Ele foi para a língua, então, a língua é social, a língua é um sistema de signos, a língua, as nossas línguas naturais são constituídas de estruturas e de unidades. Então, para sistematizar a análise científica do objeto de estudo da linguística, que é a língua, as línguas naturais, Sossi foi moldando o nosso objeto de estudo aos critérios que a ciência exige. Primeira coisa que ele fez, ele separou língua de fala. Professor, a língua não serve? Não. Para ele, naquele momento, para a sistematização do estudo da língua quanto objeto científico, ele separou. Não vamos trabalhar com a fala, vamos voltar o nosso olhar para a língua. E ali ele estabeleceu que a língua é um sistema de signos. Esses sistemas de signos são compartilhados por um social, pelos falantes, mas é compartilhado por todos. Cada um de nós aqui temos a nossa maneira de falar, mas nós utilizamos a mesma língua. Então, foi isso que só se fez. Delimitou. Vou estudar a língua. Então, a língua, para ele, é um sistema de signos. Ele é a parte social da linguagem, porque a língua é exterior ao indivíduo. social afirma ainda que o conjunto linguagem e língua contém ainda um outro elemento à fala, que eu já falei para vocês. A fala é um ato individual que resulta das combinações feitas pelo sujeito falante, utilizando o código da língua expressos pelos mecanismos psicofísicos. A língua é a condição para se produzir a fala, mas não há língua sem o exercício da fala. Se você trabalha a linguística da língua, produto social depositado no cérebro de cada um, um sistema supra-individual que a sociedade impõe ao falante. Então, o que nós executamos por meio da nossa fala é fruto do que é compartilhado pela sociedade e que configura a língua como um todo. Então, a língua é um sistema social. E nós seguimos aqui com outros pontos que eu não vou tratar especificamente nessa aula porque são pontos mais voltados para a constituição e a compreensão maciça do objeto de estudo da linguística numa perspectiva de soci. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta específica sobre esses pontos que nós colocamos ainda pouco. não nenhuma pergunta alguma dúvida Olha, eu coloquei aqui para vocês eu fiz um pequeno recorte eu não vou ler evidentemente aqui porque é um material que está disponível para vocês mas eu estou colocando aqui agora o nosso caderno texto que é um caderno que traz de maneira bem simplória essas questões que foram faladas aqui e que eu ressalto que serão aprofundadas durante toda a disciplina. Todas as nossas conversas com certeza vão estar vão ser intermediadas e vão ser fundamentadas em sempre estar fazendo uma retomada de tudo que foi dito aqui hoje e do que vai ser dito um pouco mais à frente a compreensão da constituição de uma área científica ela não é tão simples mas para um primeiro momento cabe ressaltar que o conhecimento de vocês deve centrar-se em que primeiro compreender o que é uma ciência entender os elementos que compõem um conhecimento científico entender o percurso o caminho que tem que ser trilhado que é um método científico compreender o que é linguagem que é a capacidade a habilidade humana de se comunicar e entender que as nossas línguas naturais elas são articuladas de maneira pelos homens de maneira racional que essas línguas naturais são o objeto de estudo da linguística que embora estude o escrito e o falado mas centraliza-se mais no falado e que a formulação da linguística das línguas naturais enquanto objeto de estudo foi foi proposta por Ferdinand de Soucy no curso de linguística geral em 1916 e que em uma aula posterior nós vamos exemplificar direito o que é que esses signos quando ela colocou aqui o que é que são signos né o Soucy diz que a língua é constituída por signos ele chama isso de signo linguístico esse signo linguístico são os elementos que compõem aquela língua isso nós vamos falar em uma aula posterior porque são muitas informações que esse signo linguístico ele possui um significante e um significado tá que é aquele que é expresso pelos elementos da língua e é aquele que é uma imagem tá que você possui então isso é uma aula específica onde nós vamos tratar ponto por ponto dessa teoria de Soucy que quem já viu o material ela é bem extensa nós vamos falar das dicotomias nós vamos falar especificamente das características da língua de como se deu esse processo né de identificação das línguas naturais como objeto de estudo científico para este momento é isso que eu disse a vocês primeiro aprofundar as leituras evidentemente tá compreender os elementos conceitos de ciência os elementos da ciência as características do método científico do conhecimento científico entender a diferenciação entre língua e linguagem que foi colocada aqui pra vocês tá entender que Soucy centralizou os seus estudos na língua e não na fala entender isso tá lá no material as características da língua que ela é social ela é articulada ela é cognitiva ela é fisiológica ela é física isso aí foi colocado pra vocês tá então embora tenha sido colocada aqui uma grande quantidade de informações mas como eu disse anteriormente quem está fazendo as leituras conseguiu perceber espero eu um pouco da minha fala no que está posto no material pra vocês tá bom alguém tem alguma pergunta nesse momento nenhuma pergunta alguma dúvida sobre o fórum sim gente eu não tenho tanta habilidade assim com o fórum né fui informada hoje que o fórum que o arquivo do fórum não está disponível pra vocês encerrando aqui com vocês eu vou entrar em contato com a professora Nádia e nós vamos prometo a vocês que até amanhã pela manhã tá o fórum vai estar disponível lá com a imagem do arquivo pra vocês tá bom como o fórum vai estar disponível até junho então não precisa tá ninguém se desesperar que não vai perder a data tá certo então nós vamos resolver tudo bonitinho verificar tá pra que ele seja lá o arquivo visualizado por vocês tá mais alguma pergunta na plataforma dois livros o material da disciplina é só esse mesmo por enquanto Josiane sim hoje eu coloquei o material esse livro de metodologia e qualquer material que for colocado para a créssimo que eu acredito que isso pode ser só vídeos não acho que o livro o texto da disciplina só é esse mesmo tá certo esse que eu coloquei lá como caderno texto base não lembro bem o nome agora é só esse mesmo tá bom mais alguma pergunta nenhuma pergunta meus colegas tutores alguma pergunta depois eu peço até que que permaneçam só os tutores na sala tá certo quando a gente encerrar que eu quero rapidamente trocar uma pequena informação com vocês mais alguma pergunta nenhuma pergunta compreenderam gente a minha fala foi clara para vocês eu espero que tenha sido bem clara direitinho que vocês possam depois rever esses conceitos ler tá e tirar as dúvidas sem mais perguntas eu não entendi muito a respeito do glossário que foi pedido bem o glossário é o seguinte você vai pegar palavras né que você considerou palavras específicas língua fala linguagem parrola e vai montar o seu próprio glossário colocando o significado das palavras na frente conforme as leituras que você fez tá bom mais alguma pergunta sim sim vamos lá tem perguntas queridos bem pois como as perguntas finalizaram gostaria de agradecer a todos tá pela oportunidade de estar aqui nesse período com vocês tá como eu já mencionei anteriormente todos esses conceitos essa minha fala aqui ela vai ser retomada como um feedback na nossa próxima aula quando nós formos falar dos pressupostos de SOSI evidentemente que isso vai ser uma retomada rápida né porque aqui já foi trazido pra vocês conceitos que vocês já leram de língua linguagem diferenciação características então isso creio eu devo ficar gravadinho na mente de vocês mas como é uma continuidade textual e de raciocínio evidentemente esses pontos devem ser retomados numa fala breve mas serão retomados reforço a todos vocês que façam uma leitura dos textos tá não são textos tão complexos mas como eu evidenciei no início da minha fala são leituras novas tá então não deixem acumular leiam os nossos queridos tutores estão à exposição assim como eu também estou na medida do possível tá espero que vocês tenham gostado das nossas discussões eu tentei interagir da nossa breve discussão tá certo então muito obrigada a todos bons estudos e não vamos esquecer fique em casa tá certo gente para que tudo isso passe logo e a gente volte volte à normalidade das nossas vidas tentei interagir Obrigado.